Meu amor, hoje sem dúvidas é o dia mais feliz da minha vida. Eu sonhei com esse dia desde que eu me conheço por gente. João, você é a realização do sonho e da bondade de Deus pra mim. Você nunca desistiu de nós e sempre acreditou naquilo que o Senhor te disse. Você sonha comigo, acredita em mim, me ama como Cristo ama a igreja. Você realmente está disposto a entregar sua vida pela vida. Realmente essa caminhada não foi fácil, mas se não fosse você, se não fosse você do meu lado, essa coluna, a gente não estaria aqui hoje. Pra você, amor, eu faço tudo. Eu sonhei com esse dia, eu sonhei com você assim. Agora, você é minha esposa, eu sou teu e você é minha. Eu te amo demais. Eu te amo demais.